A União Europeia está disposta a aplicar sanções se a Rússia reconhecer a independência das regiões separatistas do leste da Ucrânia. A afirmação foi feita pelo chefe da diplomacia europeia, Josef Borrell. Se Putin reconhecer a independência, colocarei o pacote de sanções sobre a mesa dos ministros europeus, alertou Borrell. As sanções devem ser decididas por unanimidade. Segundo Borrell, a unanimidade na questão da Ucrânia está garantida. O Kremlin anunciou nesta segunda-feira que Vladimir Putin reconheceria a independência dos territórios separatistas pró-russos do leste da Ucrânia. O reconhecimento representaria uma ruptura unilateral dos acordos de Minsk de 2015, disse nesta segunda-feira o chefe de governo alemão Olaf Scholz após uma conversa telefônica com Vladimir Putin.